Olá, colegas, agentes de saúde, agentes de combate às endemias de todo o Brasil. Estamos aqui para conversar um pouco sobre essa situação que nós estamos vivendo a nível de país, a nível de mundo, que vai de encontro à nossa profissão. Nós somos profissionais de saúde e muito tem causado conversas, diálogos, problemas, angústias, medo, no nosso dia a dia, do nosso trabalho. Então, primeiro eu gostaria de dizer que nós lutamos muito a nível de Brasil para sermos considerados profissionais de saúde. E, diante dessa realidade de pandemia que nós estamos vivendo no mundo, depois do reconhecimento da Organização Mundial de Saúde da pandemia e o reconhecimento aqui no Brasil pelas autoridades da saúde de pandemia, também nós estamos sendo as figuras principais dessa história, porque somos os profissionais de ponta, somos a primeira presença do Sistema Único de Saúde dentro da casa dos familiares, mas isso tem trazido grande medo, grande angústia para todos nós, porque nós não temos hoje o preparo necessário para irmos como linha de frente nessa luta, que é a ausência dos equipamentos de proteção individual, que é uma realidade em todo o Brasil. Quero lembrar os senhores que a Confederação Nacional encaminhou vários documentos ao Ministério da Saúde, solicitando uma atenção especial para esse profissional, para que a gente pudesse fazer o nosso trabalho, mas fazer o nosso trabalho minimamente protegido. Lamentavelmente, até hoje, o que saiu depois dessas provocações foi a nota informativa número 8 de 2020 da Secretaria de Vigilância em Saúde para os agentes de combate às endemias e a recomendação das adequações das atividades dos agentes comunitários de saúde referente ao COVID-19. As recomendações, tanto para os agentes de saúde como para os agentes de combate às endemias, a pena nos coloca numa situação de afastamento da família que a gente vai assistir, afastamento mínimo de 1 metro, 1 metro e meio, até 2 metros. A visita domiciliar não com a presença do profissional dentro da casa, sempre nos arredores, fora do portão para fora, mas os equipamentos em si, a luva, a máscara, o álcool em gel, isso não chegou de forma sistemática até nós. E, diante dessa realidade de várias provocações, reiteradas vezes ao Ministério da Saúde, também às secretarias estaduais, Saúde Municipal, não chegando a esse equipamento, nós temos o dever de orientar o nosso profissional. Primeiro, os que são de grupo de risco, que têm as doenças, as patologias, que caem às suas imunidades, que estes sejam automaticamente afastados do trabalho. Aqueles também que já têm acima de 60 anos, que fazem parte do grupo de risco, também estejam automaticamente afastados dos seus trabalhos. Isso vai de encontro ao que a recomendação aos agentes comunitários de saúde, ações de combate às endemias, por parte do Ministério da Saúde. Porque o Ministério quer que esses pessoal saiam da área de atuação e vão atuar dentro das unidades básicas de saúde. Isso vai de encontro ao próprio decreto do Ministério da Saúde. Então, a nossa recomendação aqui, como Confederação Nacional, é que os nossos companheiros que tenham acima de 60 anos, estejam no grupo de risco das doenças crônicas e sejam afastados do trabalho. Permaneçam em casa. Aos demais, devem receber o equipamento de proteção individual e fazer o seu trabalho. O nosso trabalho, ele é primordial nessa hora, que é de levar a informação, a informação real, de como devemos nos prevenir contra esse vírus. Feito isso, e diante da ausência desse equipamento de proteção individual, nós queremos hoje trazer uma orientação aos nossos líderes, aos representantes de classe dessa categoria. Que todos nós possamos estar provocando o Ministério Público para que o Ministério Público entre com a ação de obrigação de fazer um pedido de liminar, para que a gente tenha esse direito resguardado. O Ministério Público é o órgão responsável pela fiscalização das leis. Então, nós temos uma lei que nos garante, que nós somos uma categoria insalubre, que necessitamos desses equipamentos de proteção individual, principalmente nesse momento de pandemia. Então, nós estamos aqui hoje orientando a cada uma, a liderança no seu município, que procure provocar o Ministério Público para a garantia desses equipamentos de proteção individual. A outra coisa que nós queremos dizer, o momento é difícil, o momento é caótico, o momento é traumático, nós estamos com medo, todos nós estamos com medo. Podemos ser infectados mais do que isso, podemos ser propagadores desse vírus quando a gente sai casa a casa. Mas nós não podemos também deixar de fazer o trabalho. Quando nós estivermos devidamente equipados, é nossa obrigação continuar essa nossa missão. E aí, dizer a vocês que nesse momento, lamentavelmente, nós temos pessoas que estão se aproveitando do momento para querer denegrir a imagem das entidades representativas de classe e, usando de má fé, estão aí nas redes sociais a disseminar a discórdia, a levantar falsos e tantas outras coisas. E aqui eu quero fazer um alerta. A você, agente de saúde, a você, agente de endemias do Brasil. A Confederação Nacional é a entidade maior representativa de toda essa classe a nível de Brasil. É uma entidade que tem história, é uma entidade que tem trabalho, que tem resultado. E, contra fatos, não existe argumentos. Nós temos uma série de avanços. Desde a Emenda 51 até aqui, a Lei 13.708 te garante o teu piso nacional reajustado anualmente. Isso não é a Ilda que está dizendo. Isso são as leis que comprovam. Então, contra esses fatos, não existe argumento. Então, essas pessoas que se infiltram dentro das redes sociais, procurando denegrir a imagem da entidade, que é a entidade que tem trazido resultados, que tem lutado toda hora pelo reconhecimento, pela valorização do nosso trabalho, a gente não pode aceitar que essas pessoas tenham vez e tenham voz no nosso meio. Talvez, muitas vezes, nem são agentes de saúde, nem são agentes de endemias, não vivem a nossa angústia, não passam os nossos problemas, mas se sentem no direito de estar acusando, disseminando ódio, disseminando discórdia. Não vamos permitir isso, agentes comunitários de saúde. Nós precisamos, mais do que nunca, estarmos unidos, mesmo distanciados, socialmente falando, por conta do coronavírus, precisamos estar unidos, unificados. A minha dificuldade é a sua dificuldade. E nós precisamos dar as mãos no sentido de vencer, de vencermos juntos, lembrar sempre que nós temos um Deus que está no comando das nossas lutas. Ele permanece no comando das nossas lutas. Nós seguiremos juntos, nós venceremos juntos. Não vamos permitir que nada e ninguém entre no nosso meio para disseminar a discórdia. Vamos lembrar das lutas passadas, dos avanços e do que nós ainda precisamos avançar. Daqui a pouco, o coronavírus vai ficar na história, como tantas outras pandemias, endemias, nós já vencemos. E nós vamos estar aqui, firmes e fortes, para continuarmos a luta por melhores condições de trabalho, por dignidade, por remuneração, por tantos outros problemas que nós ainda temos que avançar. Eu quero continuar contando com o apoio de todos vocês a nível de Brasil, para que nós tenhamos cada vez mais uma categoria unida, aguerrida e uma Conax cada vez mais forte. que nós tenhamos cada vez mais e nós tenhamos cada vez mais e nós temos que avançar. E nós temos que avançar. Obrigado.